E o futuro segue indefinido. O que a gente sabe, eu já falei aqui em O Tempo, no meu canal, é que o Cruzeiro fez uma proposta dando um reajuste salarial ao Bruno Rodrigues. Ele veio pro Cruzeiro com o salário, depois no início do ano, mesmo sem precisar, o Cruzeiro aumentou, reajustou o salário até pelo que ele fez no ano passado e tava tendo um assédio ali no início da temporada. E agora o Cruzeiro quer aumentar mais o salário. Não vai igualar, obviamente, proposta de Arábia, o salário do Bruno seria aqui dentro de uma realidade hoje do elenco, mas um salário acima de vários outros que compõem esse elenco do Cruzeiro. Então, Cruzeiro quer aumentar sim o salário. Em relação ao que ele chegou, já seria aí um aumento considerável. Não é, tipo, dobrando o que ele já ganha, mas mesmo assim um aumento. Cruzeiro quer comprar um percentual também a mais dos direitos. Cruzeiro tem 33% hoje. E agora depende também da resposta do staff, do próprio Tom Bense, que detém os direitos econômicos do jogador. Mas isso aí uma hora vai precisar de definição. Se bem que a janela lá na Arábia, ela se encerra só, acho que em setembro. Mas também o time lá não vai ficar esperando esse tempo todo, né? Mas uma hora vai ter que definir aí até pro jogador. Ou ele foca aqui, ou ele define que vai sair e vai embora lá pra Arábia, pra não ficar essa indefinição e toda hora isso movimentando o noticiário.